Dá um recado, é isso? Não, agora vem a vinheta do Modo em Foco. O pessoal já tá aí. Quer fazer o nosso merchanzão aqui? Vou rodar a vinheta do Modo em Foco. Hoje o Modo em Foco vai dar dicas pra vocês de cabelo e maquiagem. Quantas vezes na hora de sair, né, Tainá, a gente fica se perguntando que cabelo que eu vou, qual é a cor da sombra. Que maquiagem que eu coloco, a maquiagem não combina com a minha roupa, o que que eu faço? Dúvidas eternas da mulherada. Então a gente vai tentar dar uma dica pra você. Truques rápidos, simples, modernos, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindos. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, gente, olha a pessoa. O Rafael é orientador de cursos de maquiagem. A Bruna Silvestre, cabeleireira do Senac e a Roberta Bento, nossa modelo. Bem-vindos. Tudo bom? Ela só, aham. Meninas, o que vocês vão fazer hoje? Ó, uma dica simples, rápida e como a gente falou, moderna, né? Que a gente se sinta bonita. O que que vocês vão sugerir? A gente vai fazer uma proposta de junção do penteado com a maquiagem, mais pra um dia de festa, uma formatura, um casamento, alguma coisa assim. Agora conta pra gente, é verdade que o cabelo liso tá com os dias contados? Que agora o negócio é mais cabelos estilo panteras, assim? É, quanto mais natural, melhor. Ah, é uma tendência. Maria, porque a gente vai ter que fazer babyliss todo dia, gata. Né? Se o negócio for pra ondulada, a gente tá bom. Então, assim, é o fim das chapinhas. As chapinhas podem ficar na gaveta. Com certeza. Pode todo mundo aí poder assumir os caixas. E maquiagem? O que a gente pode falar de maquiagem pra esse verão? A gente vai usar um pouquinho da tendência que vem aí pro verão, né? Que são as bocas não só coloridas, mas sim vibrantes. Isso quer dizer o quê? Não só cor, né? Mas também uma cor vibrante pra boca. Uma cor vibrante, que chame a atenção, um laranja, que chame a atenção, um vermelho que não seja opaco, porque a gente tava com muito opaco, né? No inverno passado. Cores vibrantes que apareçam, né? Tá. E tentar trazer um pouquinho pra realidade, né? Trazer da passarela, que é uma coisa mais conceitual. E trazer aqui pra vocês uma coisa mais pro dia a dia. Qual a proposta de vocês hoje aqui de maquiagem? Eu vou fazer uma boca vibrante e um olho mais esfumado. Que cor a boca? Uma boca meio laranja, meio rosada, assim, bem vibrante. E é verdade que o segredo começa com a preparação da pele? Que uma pele bem preparada já é meio caminhonada, vamos dizer assim? Com certeza que ela já tá com a pele preparada e não só o aspecto, mas também a durabilidade vai aumentar quando a gente prepara bem a pele, né? Ah, sim. A maquiagem dura bem mais, né? É tonificar, hidratar, todos os passos que a gente faz antes de aplicar os produtos. Então tá, vocês vão ficar aí trabalhando, a gente vai acompanhar durante o programa. Ela já tá com o cabelo enrolado aqui. Já, Maria. Pois é, já veio, aham. Depois explica pra gente como é que faz esse cabelo enrolado em casa rapidinho, tá? Maria, e agora? Vem aqui. Vamos lá ver como é que tá ficando a nossa produção. E aí? Eu quero, na verdade, que vocês venham mais pra cá, na luz, pra eu entender melhor o que que vocês fizeram. Aqui, pode ser, gente? Até facilita a vida do nosso mole. Tem que ter modelo facilitar pra ver o que que vocês estão fazendo. O cabelo eu achei divino, maravilhoso. Vamos dar uma viradinha pra gente ver? Aí! Só precisa o microfone pra eles, né? Explica pra gente o que que vocês fizeram com o cabelo dela, gata. Então, o cabelo dela tá um ar bem despojado, né? Ela pode ir tanto pra uma festa de dia quanto à noite. Ele tá bem natural. Então, ela vai se sentir à vontade durante toda a festa. É, ele não tá aquela coisa dura. Sim, porque geralmente quando a gente pensa em festa, a gente pensa naqueles penteados com muito laquejo. Tá muito natural. Bruna, e essa questão dessas cores, dessas pontas mais claras? Isso tá muito em alta, né? Principalmente agora no verão. O ombre hair também, ele vem um pouco mais acima. Essa aqui é a californiana, né? A californiana é só nas pontas, né? Tá, e o ombre hair, ele vem roloir mais da metade do cabelo pra baixo. Ele é um degradê da cor natural dela até o loiro mais claro na ponta, né? Tá, e eu tô vendo que o ondulado também tá só nas pontas. Eu achei que ia fazer um ondulado no cabelo todo. Não, só nas pontas facilita da mulher que quer se arrumar rápido. Com certeza. Esse foi enrolado e com babyliss, eu não vi. Foi com babyliss. Também, que o babyliss já dá uma garantia até de durar mais tempo, não é? Mas eu vi você enrolando o cabelo assim, ó, e botando um grampinho. É, é pra... Isso dá pra fazer também? Sim, isso aí é só pra ele durar um pouquinho mais, né? Até a hora de fazer o penteado todo. Que normalmente se faz a maquiagem, né? Vai, prepara o cabelo, depois faz a maquiagem e depois a gente vai pro cabelo. Então toda a preparação é feita assim. Vira, obrigada. Vamos ver. Você fez também aqui uma... Tipo, a Amy Winehouse ainda sobrevive em nossos cabelos, né? Levemente. Uma coisinha levantada. E você desfiou antes? Desfiei, desfiei. Pra dar essa sustentação ele precisa ser bem desfiado. Tá, eu levanto o cabelo e vou desfiando atrás. Como o Ângelo faz no nosso. Isso. A história do desfiar, né? Isso. Um pentezinho ali funciona. Tá. A mulherada sabe como é que funciona um pouco. E aqui você colocou um laquezinho? Um laquezinho pra poder segurar, sustentar mais. Rafael, por favor. Agora vamos ver aqui a proposta da maquiagem. Então, aqui eu ainda tô terminando de preparar os olhos, né? Um olho bem esfumado, em tons mais naturais, marrom, acobreado, pra puxar um pouquinho pra pele também. Em seguida eu vou iluminar bem a pele dela e botar uma cor bem vibrante na boca, que tá bem alta pra esse próximo verão aí, né? Vamos continuar a maquiagem então pra gente, mostrando ao vivo como é que tá se fazendo essa maquiagem? Vamos lá. Pega os seus acessórios. Alguém tem que segurar pra ele então, né? Vamos lá. Segura esse olho. Vem cá pra gente. E eu vou dar uma iluminada. Abre os olhos. Vou dar uma iluminada nesse canto interno dos olhos, que também tá bem legal essa coisa do quase que prata, né? De iluminado. Essa iluminação abre o olhar, fecha o olhar? Qual é o truque? Ele não é que ele abre, mas ele dá uma clareada, ele ilumina, então traz mais luz pro look, né? Aquela coisa de olhar e ver que aquela pessoa tá brilhando, né? Mais isso. Tem que iluminar o olhar um pouco, né? Aí você coloca só no canto interno do olho? Nesse caso eu tô botando, né? Mas a gente pode iluminar também a área interna aqui da pálpebra, né? Pra quando ela dá uma piscadinha, dá um flash ali. E também eu vou passar um lápis bege por dentro dos olhos, que também ajuda a dar essa claridade, né? Porque hoje em dia essa coisa da pele fresca, do frescor, de acordei assim iluminada, tá bem alta. Ai, acordei linda e maravilhosa. O preto acaba ficando pesado, se for o risco preto embaixo. Isso. Eu não aconselho muito o risco preto por dentro dos olhos, né? Na linha da água ali. Porque ele acaba pesando um pouco. Eu acho que essa coisa do mais iluminado tá mais legal, assim. Esse olho mais aberto, né? Você colocou primeiro uma base de sombra marrom. Isso. Né? Geralmente os maquiadores fazem isso, né? Pode mostrar a sombra pra gente. Pode ir trabalhando. Mão na massa, Rafael. Porque geralmente eles colocam uma sombra marrom na pálpebra pra depois trabalhar a cor em cima, né? Isso. Por quê? O marrom, ele ajuda, por exemplo, aqui. Eu passei um marrom e depois eu juntei com o preto. O que ele vai fazer? O marrom, ele vai fazer essa passagem do preto pra pele. Porque o preto, ele dá muito contraste com a pele. Então, quando a gente joga um marrom entre um e outro, ele faz essa transpassagem, digamos assim, né? Deixando mais suave, mais natural. Você também passou uma outra sombra em cima com o dedo. Essa é uma dica muito boa. Geralmente a mulher, ela passa com o pincel. O dedo é super útil, né? Isso. Eu peguei com o dedo porque justamente eu fiz esse cobre, que era só pra dar uma iluminada bem de leve no centro da pálpebra. Ele quase não aparece. Faz de novo isso que você desce com o dedo. Mas essa coisa do dedo requer muita técnica. Eu não consigo. Eu não consigo. É melhor do que com o pincel. Quando eu faço, borra tudo. Não dá. Depende da prática da pessoa. É, eu acho que é prática e habilidade. Vamos ver o Rafa fazendo. Eu gosto de tirar o excesso na mão, né? Pra não ir com muito produto. E só dê uma leve tocadinha assim, ó. Pra iluminar mesmo. Ah, já faz uma diferença. Bem pouquinho. A nossa modelo, Roberta Bento, está usando cílio postiço. Sempre cílio postiço? Podemos usar sempre ou é mais pra noite? Como é que é essa questão? Tem gente que acorda e cola, né? Não vive cílio. Não vive cílio. A casa é mais um cílio pra festa, né? Que ele é mais cheio, mais volumoso. E a gente aplicou justamente porque é um look mais festa, né? Tá. Mas pro dia a dia, normalmente, quem tem pouquinho cílio até gosta de usar. Mas usar o cílio todo dia não prejudica? Pode ser que prejudique no fato de, às vezes, cair um cílio ou outro na hora que vai tirar, né? Vem com a colinha assim. Mas tirando com cuidado, não tem problema, né? Não tem problema. As colas são especiais pra usar na vista mesmo. Vou me jogar no cílio, gente. E o que tá faltando agora aqui? Aí eu só vou iluminar um pouquinho a pele dela. Tá. E botar uma cor bem vibrante na boca, né? Já que o olho tá bem esfumaçado. Vamos lá. Ah, eu adorei. Vou botar o teu cabelo pra frente. Gostou? Tô se vendo lá? O que que você tá achando? A gente brinca de boneca aqui, né? Bonito? Costuma se maquiar sozinha, fazer o cabelo em casa? Não, só rímel, geralmente. Só sai de rímel? Uhum. E à noite? Faz a própria maquiagem? Não? Só de rímel. Você também é linda, né? Não precisa de mais nada. Só rímel já tá gata. O blush tem uma maneira de passar correta? É em cima da maçã do rosto, né? Porque como a gente tá corando a maçã do rosto dela, né? Pra descer mais de saúde. É legal investir naqueles que são um tom meio bronzeado, assim? Vale agora pra possibilidade do verão? Por causa no verão a gente vai querer uma pele mais bronzeada, mais dourada. E às vezes as mulheres não costumam pegar tanta sol no rosto, né? Aí o corpo acaba ficando mais bronzeado. Aí fica fazendo diferença? Isso. O rosto branco e a pele, é o corpo todo bronzeado. Isso, né? Deve ficar aquele rosto branco, né? Então a gente dá uma dourada pra aparelhar com o corpo. Sai do blush rosa demais, aquela coisa rosa, assim? É, o blush rosa, ele é uma coisa que a gente vai usar pra um look mais artificial, digamos assim, né? Porque é só pra dar uma corada. E o iluminador a gente tá usando ainda? Porque a gente usou muito iluminador no verão passado. Essa coisa da pele fresca, né? Iluminada, é legal. Mas não só na maquiagem a gente tem esse efeito, né? É legal tratar a pele diariamente pra ela ficar naturalmente já mais uniformizada, mais iluminada, né? Porque a maquiagem só vem pra ajudar. Finaliza então pra gente. Finaliza, eu quero saber da Bruna. Vem cá, Bruna. Bruna ficou no cantinho. Vamos mostrar esses olhos verdes na TV, o programa Olhares, mostrar esses olhos lindos. É verdade. Ela chegou já com o cabelo enrolado. O que que você passou antes, assim? Porque tem algum truque pra ficar... Porque é tão ruim a gente tira, os cachos tão lindos. Depois ele vai abaixando. Ainda mais quem tem cabelo fino. O que passar antes de começar? É, então, pra poder fazer o babyliss é preciso botar um protetor térmico, né? Isso é crucial. Essa questão de protetor térmico, como cresceu, assim, o uso, né? É muito, é muito usual, assim. Mas faz efeito mesmo? Faz. Faz? Com certeza. Faz diferença? Hoje em dia os produtos que tem no mercado são excelentes. Qualquer um que eu comprar? É, dependendo da marca. Sim. Dependendo da marca que são melhores, né? Tá, protetor térmico. E também o que seja um pouco de fixador, né? Que tenha um fixador também na composição. O mousse pode ser? O mousse também pode ser. Posso colocar o mousse antes de fazer o babyliss, é isso? Pode colocar. Pode colocar. E depois também? E depois seria mais aconselhável botar spray, né? Spray. Spray. Spray mesmo. Ah, tá. Antes mousse e depois spray pra fixar bem. Isso. Olha que linda que ficou a boca. Ai, dá um sorriso pra gente, gata. Ah, que linda. Super moderno. E o rato já tá lá, encerra. Ó lá. Ah, vou acabar o programa. Tá bom, gente. Obrigada pela... Você tá iluminando agora o... Iluminando. A maquiagem toda pra finalizar. Vamos encerrar com o rosto da nossa modelo. Obrigada pela audiência. A gente volta amanhã, imperdível. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pra vocês, gente. Tchau. 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 Tchau.